Oi galera, o cantor Zezé de Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja, foi entrevistado por Léo Dias e revelou algumas coisas sobre sua vida pessoal que deixou os internautas chocados. Como a maioria de vocês já sabem, antes de Zezé de Camargo ser casado com Graciele, ele era casado com Zilu Godoy, mãe de seus três filhos. Então quando eles e Lú se separaram e ele assumiu o relacionamento com Graciele, várias pessoas não pegaram leve com ela e a maioria dos comentários era chamando ela de interesseira. A maioria dos fãs diziam que Graciele só estava com Zezé de Camargo por causa do dinheiro dele, o que com certeza é bastante dinheiro. Mesmo após vários anos juntos, esse tipo de comentário continua, mas após a entrevista que Zezé de Camargo deu, talvez esses comentários diminuam um pouco agora, porque Zezé de Camargo falou sobre se separar de Graciele. Zezé de Camargo contou que se um dia os dois se separarem, Graciele não fica com nada dele, os bens são apenas dele e dos filhos. E o que mais deixou os internautas surpreendidos é que isso foi uma decisão da própria Graciele. Isso mesmo. Quando Zezé e Graciele foram morar juntos, ela pediu para Zezé de Camargo chamar o advogado dele e assinar um contrato de união estável. Graciele deixou claro que não quer nenhum bem de Zezé de Camargo caso eles se separem. Em uma parte da entrevista, Zezé de Camargo disse, Além desse contrato, Graciele fez também outra coisa para que parasse de levar nome de interesseira. Logo no início do relacionamento, ela já pediu para que seu Zezé de Camargo fizesse vasectomia. Ela não queria engravidar para não ouvir as pessoas dizendo que ela teve um filho com ele por interesse. Mas hoje em dia, apesar da vasectomia, eles estão pretendendo ter um filho. Inscreva-se no canal e saiba tudo sobre os famosos. Te espero no próximo vídeo. Bye! Tchau!